A atriz Débora Nascimento, ostentou toda sua beleza e boa forma, ao postar fotos curtindo a praia de Trancoso, na Bahia. No último domingo 5, a famosa compartilhou cliques maravilhosos curtindo o local e chamando a atenção, com suas curvas esculturais e corpão sarado. A atriz apareceu desfilando na areia ao sair da água, e roubou a cena usando um biquíni vinho. Sem maquiagem e com os cabelos molhados após o mergulho no mar, dando um show de sensualidade e beleza natural. Tava precisando tanto disso, disse ela na legenda sobre estar renovando as energias. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. Linda, escreveram os fãs. Encantadora, definiram outros, dentre muitos outros comentários carinhosos. Diz pra mim o que você acha de Débora Nascimento, deixe sua opinião aqui nos comentários e deixe também o seu like. Até a próxima. E aí E aí